O vídeo de hoje não é recomendado para quem tem intolerância a comidas picantes, porque hoje já adianto, vem pimenta por aí, a gente vai falar do TORD11, fundo de desenvolvimento da RK, e a gente vai destacar os principais riscos desse fundo aqui, agora e hoje. E eu separei aqui um material para você com os principais erros dos iniciantes, deixei no link da descrição gratuitamente para você não cometer nenhum deles, e também ficar atento aos potenciais riscos dos fundos imobiliários, alguns dos que eu vou mencionar aqui no vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre o TORD11, eu peguei as informações do último relatório que era o de junho, então talvez quando o vídeo sair pode ser que já tenha o relatório de julho, mas estou usando o de junho como referência. Para começar, a gente tem que começar pelo básico, obviamente, ele é um fundo de desenvolvimento. Por natureza, isso já é um risco, porque é um setor que carrega mais riscos, carrega riscos de obras, riscos de vendas, riscos de problemas na construção, então muita coisa pode dar errado em um setor de desenvolvimento. construção. E uma das características do setor de desenvolvimento direto, aquele puro mesmo que investe na sociedade, na participação do desenvolvimento da construção, e é o segundo risco que a gente vai mencionar aqui, é uma renda irregular. Então quando você tem um fundo que investe diretamente em construção, ele não recebe todo mês bonitinho o mesmo fluxo de pagamentos como é em um CRI, por exemplo. Ele recebe um fluxo que às vezes é maior, às vezes é menor, depende das vendas, depende da época, depende do estágio da construção, então ele pode ter uma renda mais irregular. Em alguns meses paga mais, em alguns meses paga menos. Inclusive, como curiosidade, no último mês referente a julho pago em agosto, o fundo não anunciou rendimentos, ou seja, ele não vai pagar rendimentos em agosto. Porém, anterior a esse não rendimento, o fundo tinha divulgado dois rendimentos. Eu não tenho a resposta, neste momento do vídeo não tenho a resposta do porquê que foi feito isso, mas a gente pode esperar nos próximos relatórios de iniciais, se por acaso aqueles dois rendimentos, um deles vai compensar o que não foi pago em agosto ou não, ou se há outro motivo. Não tenho a resposta hoje, precisamos aguardar o relatório de iniciais. Mas isso não nos impede de ver os riscos do fundo imobiliário TORDI11. E aqui a gente começa com a primeira pimentinha. Ele tem cerca de 40%, um pouquinho menos de 40% do portfólio dele direcionado à equity, que seria a participação societária. Então, para quem conhece já um fundo de papel, o fundo de papel compra um CRI, um título de dívida, e esse título de dívida tem vários mecanismos de segurança, garantias, de fluxos, de regras, de obrigações, para que torne a operação mais segura, além de um fluxo mais previsível. Quando você investe direto na construção, no equity, na sociedade, você não tem todos esses mecanismos. Então, você está exposto ao risco direto da construção. Se não vender, você não recebe. Se não concluir, você não recebe. Se der problema, você vai ter que arcar com esse problema. Então, é uma exposição muito mais arriscada e ele tem aproximadamente 40% de exposição direta à equity, sociedade. Mas, se a gente considerar os fundos imobiliários que ele investe, apesar dele ser um fundo de desenvolvimento, ele tem um portfólio híbrido, porque ele tem equity, ele tem CRIs e ele tem FIIs também. Então, se a gente olhar quais são os FIIs que ele investe, você vai ver que são FIIs que também estão envolvidos com participações societárias, investimento direto no equity. Então, se a gente somar o que o Tord tem de participação em equity, mais a participação em fundos imobiliários com essas características, o fundo já sobe a sua exposição à equity direto para mais de 90%. Então, ele é um fundo de desenvolvimento, de fato, e isso traz bastante risco. Quando as coisas estão indo bem, o Maravilhas é um fundo que tem uma tendência a pagar mais, porque ele assume mais risco, mas quando as coisas vão mal, o risco também, o impacto pode ser muito maior para o lado negativo. Então, essa exposição ao equity merece uma pimentinha. Falando agora da parte de CRIs, ele tem 90% de exposição a cotas subordinadas. Então, para quem não lembra, a subordinação é quando você divide um CRI em categorias, em classes. Você tem a Sênior, você tem a Mezanino e você tem a Júnior ou subordinada, que fica lá em cima. Basicamente, é uma ordem de prioridade de recebimento. Então, quem está mais embaixo, que seria a Sênior, recebe o dinheiro primeiro, garante o seu. Pagou todo mundo, passa para a Mezanino, mesmo processo. Recebeu, beleza, todo mundo recebeu, passa para a próxima, que é a subordinada. Então, quando falta pagamento, quem recebe primeiro é a Sênior, pagou, vai para a Mezanino, pagou, vai para a subordinada. Mas e se não tiver o suficiente para pagar a subordinada? Então, são eles que recebem o primeiro impacto quando há um problema na operação. Então, como o Tord tem ali 90% mais ou menos exposto a cotas subordinadas, isso quer dizer que se por acaso der um problema mais sério nas operações dos CRIs, ele seria um dos primeiros a serem impactados por esse problema. Então, ele poderia ter um problema de fluxo ali. Então, por estar bastante pesado em cotas subordinadas, mais uma pimentinha para ele. Voltando a falar da parte de equity, existe um termo que se chama não performado. Então, tem o performado e o não performado. Entenda isso como um prédio já entregue, um prédio pronto, um prédio funcionando. Esse seria um performado. Um não performado, logo, é um prédio não pronto ainda, é um prédio que ainda não está rendendo essencialmente. E se você olhar o portfólio do Tord, você vai ver que ele tem aproximadamente exposição do seu portfólio em 50% a não performados. Ou seja, são imóveis que ainda não rendem para o fundo. Se começarem a render, obviamente, melhora o resultado do fundo. E se não renderem? E se der problema? E se atrasar? E se demorar mais para conseguir receber esse retorno? Então, por ter uma grande exposição a ativos não performados, o que traz mais risco, também merece uma pimentinha. Ainda dentro de como é a composição do portfólio do Tord, ele tem aproximadamente 76% de exposição ao setor hoteleiro. Então, se você viu como foi a pandemia, você viu que o setor hoteleiro foi um dos mais impactados. Que tipo de hotel ele investe? A gente está falando bastante de multipropriedade, a gente está falando de resort, a gente está falando de coisas voltadas mais para o turismo. Então, isso também tem uma bastante dependência de fluxos de pessoas. A pandemia também atrapalhou bastante esse tipo de negócio. Agora, obviamente, já melhorou bastante do que foi na pandemia. Então, já temos um cenário bem mais otimista do que era antes. Mas, mesmo assim, esse é um setor de risco. Esse é um setor com suas fragilidades. É um setor que tem um número maior de destratos, por exemplo. Apesar disso ser uma característica, ainda assim é um tipo de risco. Então, por ele estar exposto a ter uma grande concentração no setor hoteleiro, mais uma pimentinha para o Tord. Um outro ponto que eu sempre falo para todo mundo analisar em qualquer tipo de fundo imobiliário é o quanto diversificado ele é. E se você olhar o portfólio atual do Tord, você vai ver que ele ainda tem um portfólio bastante concentrado. Então, apesar de ter um número relativamente grande de ativos, e relativamente, eu quero dizer assim, um pouquinho grande, ainda está bastante concentrado em poucos desses ativos. Então, tem vários ativos que individualmente não representam nem 1% do portfólio, e tem a outra metade, ou alguma coisa próxima a isso, de ativos que representam ali na casa dos 10%. Então, ele é bastante concentrado em poucos ativos, apesar de ele ter vários no total. Então, é importante você ver quanto cada um dos ativos representa do patrimônio líquido do fundo, e você vai ver que tem alguns lá que representam muito. E se você olhar o valor patrimonial do fundo hoje, ele está sendo negociado com muito desconto em relação ao seu valor patrimonial. E isso impede, ou dificulta muito, uma nova captação, para diversificar mais o seu portfólio, e também para arcar com quaisquer obrigações que o fundo tenha daqui para frente. Então, casando isso de ter um portfólio concentrado, não ter caixa disponível, e ainda estar sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, que dificulta uma nova captação, mais uma pimentinha para o Tord. E para a gente concluir, o último risco está mais atrelado ao nível da saúde das operações no portfólio do Tord. Lembrando, que eu repeti várias vezes aqui, mas não custa lembrar de novo, a gente está falando de um fundo de desenvolvimento, construção, e o andamento da construção e das vendas dessas unidades que são construídas é algo extremamente importante. O fundo tem um sistema de rating, um sistema de classificação, que ele vai dando notas para os seus ativos, e conforme eles estão saudáveis, estão dentro do esperado ou até acima, ele recebe uma notinha verde. Se por acaso ele está começando a cair, seus indicadores recebe uma notinha amarela. E se ele já está em níveis mais preocupantes, ele recebe uma notinha vermelha. Ou seja, o fundo precisa entrar em ação, intervir para melhorar, mudar e reorganizar as coisas para voltar à saúde da operação. E se você olhar em relação ao equity, existem dois ativos que estão já em níveis vermelhos, níveis de atenção. E eu separei aqui alguns dados para você. O Kauana, que é um dos empreendimentos, ele está com números baixos, abaixo do esperado, para a relação de custo, execução de obra e taxa de distrato. Ou seja, a parte de custo e execução de obra está abaixo do esperado, e a parte de taxa de distrato está acima do esperado. Os três estão com marcadores vermelhos. O outro empreendimento, o Resort do Lago, também está com valores vermelhos na parte de custo e execução de obra, ambos acima. Então, isso é um ponto bastante negativo, ainda mais se a gente vê que ambos os empreendimentos representam quase 24% do patrimônio líquido do fundo. Então, aquele ponto de concentração que eu mencionei, você vê que só esses dois empreendimentos, que são equity, são participações societárias, representam praticamente um quarto do portfólio. Se a gente olhar na parte de CRIs, que é uma parte mais reduzida, uma parte menor, ele também tem alguns ativos com status vermelho. E eles representam, juntos, quase 2% do PN. Então, não é muito, mas já é de se preocupar que mais empreendimentos estão com status vermelho. Então, juntando esses status vermelhos no equity, juntando os CRIs, juntando a concentração, mais uma pimentinha para o TORJ. Então, ao total, o TORJ recebeu seis pimentinhas, isso representa um fundo que, se você for estudar, precisa de bastante atenção, porque são muitos pontos, muitos detalhes, muitas delicadezas que você precisa ter quando for estudar o fundo. Não é um fundo simples, o desenvolvimento por si só já é complicado, já não é tão fácil de um iniciante absorver, por exemplo, e um fundo como o TORJ, que tem algumas outras características, torna ainda mais complexo. Então, se você for estudar, estude com bastante carinho, com bastante atenção, porque é um fundo com bastante risco. Então, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, escreve aqui nos comentários qual é o próximo fundo que eu deveria analisar aqui na nossa série de Conhecendo os Rissos. Te vejo na próxima!